Em vez de ficar aí sozinho em desespero Sai desse quarto escuro e põe pra fora o medo Não deixe essa situação te apavorar Se lembra eu sou aquele que acalmou o mar Vem por esse caminho, ouça os meus conselhos Nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é perfeito Às vezes você perde pra depois ganhar Às vezes eu complico só pra te ensinar Que eu cuido de tudo, apago o seu passado Cuido do presente, escrevo o teu futuro Pois na tua vida cuido eu Sou Jesus, eu sou teu Deus E eu cuido de tudo, apago o seu passado Cuido do presente, escrevo o teu futuro Pois na tua vida cuido eu Sou Jesus, eu sou teu Deus Em vez de ficar aí sozinho em desespero Sai desse quarto escuro e põe pra fora o medo Não deixe essa situação te apavorar Se lembra eu sou aquele que acalmou o mar Vem por esse caminho, ouça os meus conselhos Nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é perfeito Às vezes você perde pra depois Às vezes você perde pra depois ganhar Às vezes eu complico só pra te ensinar Que eu cuido de tudo, apago o seu passado Cuido do presente, escrevo o teu futuro Pois na tua vida cuido eu Sou Jesus, eu sou teu Deus E eu cuido de tudo, apago o seu passado Cuido do presente, escrevo o teu futuro Pois na tua vida cuido eu Sou Jesus, eu sou teu Deus E eu cuido de tudo, apago o seu passado Cuido do presente, escrevo o teu futuro Pois na tua vida cuido eu Sou Jesus, eu sou teu Deus E eu cuido de tudo, apago o teu passado Cuido do presente, escrevo o teu futuro Pois na tua vida cuido eu Sou Jesus, eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Sou Jesus, eu sou teu Deus E eu cuido de tudo, apago o seu passado Cuido do presente, escrevo o teu futuro Pois na tua vida cuido eu